Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentado no canal e hoje aqui guris era para mais um momento nostalgia e dessa vez o jogo que a gente vai jogar aqui é Top Gear vamos colocar nosso nome aqui então Roger vamos sem bueira botar automático e acelerar chover o cara chover vamos lá mesmo vamos escolher aqui ó tem os quatro carros clássicos escolher o branquinho né cara e bora lá opa calma aí calma aí é só dar uma olhada aqui é nesse aqui quem vai jogar aí é que vem aqui em play game ó faz muito tempo que eu não jogo galera esse jogo aqui com certeza velho cara vocês aí que são mais antigos jogaram cara primeiro jogo de corrido mais top de todos que tinha era esse aqui velho Top Gear vamos embora galera vamos embora eu sou o branquinho tá galera vocês estão ligado aí eita vamos lá velho sai da frente cara vamos lá velho os caras estão me atrapalhando aqui velho carai faz muito tempo que eu não jogo esse jogo cara esse jogo era muito top cara cara esse aqui foi um jogo que eu zerei quando eu tinha Super Nintendo vamos lá tamo em nono ai ai nitro onde é que é mesmo vamos soltar o nitro aí ó ai ai carai esses caras são chatos hein ó o adversário já tá em segundo velho segundo não quarto vamos lá velho vamos lá ai 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 passa para frente vai vai vamos passar ai caralho e aí última volta velho agora é agora terceiro cara tem primeiro velho solta o nitro vamos vamos não não tem mais um nitro ainda cara tem mais um nitro ainda vamos lá vai vai vamos ganhar no finalzinho cara finalzinho ae boa moleque tamo em primeiro bate não vamos ganhar boa caralho quase perdi ainda velho ai conseguimos cair em primeiro vambora vamos jogar algumas corridas aqui não sei quantas vamos dar uma olhada só umas quatro cinco essas corridas aqui no começo são bem curtinha eu tô jogando mal porque faz muito tempo que eu jogo esse jogo galera cê é louco vamo lá vai 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 acho que a próxima a próxima fase é a carai esse cara fica na frente velho a próxima é no escuro é de noite ai tamo em sétimo vamos lá vamos passar aqui na sabedoria tamo em quarto bora lá velho agora é a reta em solta o nitro let's go let's go cara quem que não jogou esse jogo velho esse jogo é muito foda velho tem um outro jogo mais tri ainda de de carro também o lamborghini cara era muito massa também velho e talvez eu trago em play dele galera deixe nos comentários também jogos super inter que vocês querem que eu traga era para ser power rangers que eu queria trazer aqui mas eu acho que nem todos jogaram então decidi trazer isso aqui que é clássico cara e na próxima eu trago aí eu quero trazer o king kong ou don't king kong sei lá como é que é o nome do jogo que é um jogo fodão também na época que a nintendo ainda fazia jogo foda né vamos soltar o outro nitro nintendo era a pica meu garoto nosso adversário ali tá em eita tá em segundão na verdade não é o adversário né cara é como se fosse um controle dois mas vamos embora e galera não é esse vídeo era para ter no meio-dia tá galera só que eu tô desde as quatro horas da manhã sem luz cara se você assistir o jornal vocês vão ver que no grande sul tá dando temporal pra caramba caiu tava caindo gelo velho parecia que tava nós estávamos estados unidos cara a rua ficou cheia de gelo cara de pedra de gelo mano cê é louco aí faltou luz e voltou uma hora da tarde de hoje aí eu me acordei para jogar fui jogar não tinha luz aí joguei da uma hora até as até as três mais ou menos que a hora que eu tô gravando esse vídeo aí faltou luz de novo cara daí eu falei ah vou ter que não vou poder gravar eu acorde cara vou gravar aqui no pc que fica mais fácil aí tô gravando aqui pra vocês cara vamos lá agora acho que isso aqui é de noite hein tá esse jogo é foda velho na moral cara e deixa o like ai galera vamos tentar bater 200 likes nesse vídeo aqui esse sim é um clássico dos cascos clássicos 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 dos jogos de corrida aí ai Vamos lá, velho Vamos embora, estamos em décimo Estou jogando com o controle, fica mais fácil O cara está passando nós aqui, velho Está atrás de nós Sai daqui, cara Está passando, velho, passou Aquele carro roxo anda mais rápido, ele bateu Esse branco aqui, ele anda bem É o mais econômico O pessoal está unido para passar ele Ah, sai da frente Sai Ele está fazendo nós bater aqui, velho Sai daqui, cara Vamos lá, estamos em segundo, está o primeiro na nossa frente ali, cara Bora lá, velho, bora Vamos passar ele, vamos gastar o nito na reta Ele está passando nós, cara Sai daqui, cara Sai daqui, cara, vamos atrapalhar ele, velho Sai Caralho, o carro dele anda muito mais, velho A gente busquei na reta agora Vai ficar reto que eu vou soltar o nito, cara Let's go, let's go Vamos lá, velho Agora ninguém segura nós Ele ainda está com os três nito dele ainda Eu não sei se o computador solta o nito ou não Final lapse Última volta Deu umas travadinhas antes aí, galera Porque esse freps aqui é uma porcaria para gravar, cara Na moral Vamos lá, estamos em segundo Ah, não, velho Caralho Ainda bem que eu tenho mais um nito Tomara que ele não solte o nito Se ele soltar o nito, fodeu Aí eu não pego mais Vai, vai, cara Vamos Agora, vai Vai, vai, vai Passei Só não bater, velho Só não bater, velho Vamos lá Eu não sei quantas corridas são nessa primeira parte aqui Então vamos fazer todas Jurei que ia bater ali, galera Conseguimos ganhar em primeiro Ainda tem um bugzinho de tu estar perdendo e bater no bagulho ali e ganhar Só que eu não sei fazer muito bem Faz muito tempo que eu não jogo Aí ganho mais umas Mais uma Acho que essa aqui é a última, hein Vamos lá, velho Vamos lá Já saí aqui na sabedoria Acho que tem Que não pode sair acelerando já Ó, essa aqui acho que tem que abastecer Essa aqui dá pra abastecer Mas acho que o carro branco aqui não precisa E ele vai ter que abastecer As musiquinhas mais fodas, né? Vamos lá Já estamos em segundo aqui Agora vamos passar esse cara em segundo Boa Vamos lá O primeiro já tá ali na frente Essa aqui não tem volta pra soltar nitro Não tem quase reta Então vou guardar pra Pra pro final Olha o cara passando nós aqui, velho Ih, é 5 voltas Acho que vai ter que acabar Mas vai ter que abastecer, velho Mas vamos lá Vamos lá Segundão, depois a gente solta o nitro Passa ele na sabedoria, velho Galera, comenta aí também Se vocês jogaram esse jogo, cara Se você não jogou, velho Joga, cara Baixa o emulador e joga Esse jogo é muito legal, velho Como eu falei Super Nintendo é mito, meu garoto Vamos lá Aqui tá chegando A gasolina dele tá acabando Eu falo a bateria A gasolina tá acabando já Daqui a pouco ele tem que abastecer A nossa tá na metade Ai, ai, ai Bateu e passamos em primeiro Essa aqui a gente tá indo bem Não batemos nenhuma ainda, hein Vamos lá, vamos lá Vou soltar o nitro agora Nessa reta aqui Ah, bati, desgraça Sai da frente Ah, não Caralho Ele vai ter que passar no pitstop Se fodeu Vamos lá que a gente não precisa, meu garoto Vamos lá, velho Vamos lá, velho Também em primeirão Ele tá em segundo ainda Caralho, bati Eu vou ter que passar no pitstop, velho Acho que minha gasolina não vai aguentar Vamos tentar usar os nitros pra ganhar Nem vou entrar na gasolina Vamos ver se vai dar sorte A gente conseguir, velho Vamos pra cá Dois laps, velho Acho que não vai dar, galera Vou ter que abastecer, velho Não vou abastecer, não Vou abastecer na próxima Ou nem vou, cara Não vou abastecer Vamos lá Vai, dá pra... Vai, nós vamos conseguir ir sem abastecer, cara Se o próximo for final lap For a última volta, dá O cara tá em segunda muito atrás de nós Vamos lá, vamos lá Tem três, cara Três risquinhos, velho E aí, galera A gente arrisca ou não, velho Vou ter que arrisca Vou ter que entrar, cara Só tenho duas E eu acabei de bater E agora, gurizada Vamos entrar aqui Ele tá chegando, cara Vai, vai Passou nós, velho Hoje a gente tem que soltar o nitro Caralho, a gente vai perder Vai, tá chegando Tá chegando, tá chegando Tem mais um nitro ainda Vamos soltar já, velho Ele tá ficando sem gasolina, hein Ah, vai dar Ele vai conseguir, né Ah, não Bate, não Aí, moleque Acabou a gasolina Ele conseguiu A gente podia Achei que dava pra nós ter feito também Tá bom Ganhamos todos até agora Vamos ver se é a última Aí, gurizada É a última corrida Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixaram desse vídeo De Top Gear O clássico Jogo de corrida aqui Do Super Nintendo Meu garoto Se você não jogou, cara Jogue, cara Esse jogo que é muito foda Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui